Nossa, eu fiquei acho que três dias rindo daquele tweet. Se der mais um gritinho, acaba com a brincadeira. O que foi? Eu não gritei. Se der mais um gritinho, acaba com a brincadeira, filho da puta. Tá bom, tá bom. Respeita sua irmã, viado. Tá bom. Quando você tá cheio. Eu comi um pão, agora eu tô vomitando. Dá mais um gritinho aqui, a brincadeira não, filho da puta. Respeita sua irmã aí, desgraçado. Não posso rir, filho da puta. Achei que ia ver o moleque apanhar já, hein, mano. Caralho, voltei aos meus 15 anos quando eu tinha um pai, mano.